Pensou que eu iria esquecer de vocês, né? Claro que não, tô chegando com novidades. Agora a Nani Dias, apresentadora do programa Boteca das Coleguinhas, está vindo com novidades. Ela é representante de venda, sim, eu sou representante de venda da cidade de Iguape. Sabe do quê? Clínica Life, isso mesmo. É a primeira policlínica da cidade de Ilha Comprida. Com várias especialidades, isso mesmo. É lá, gente, tem acupuntura, tem pilates, fisioterapia, alergologista, pediatria, ginecologia, dermatologia, fonaudiologia, otorrino, clínica médica, ortopedista, massagista, medicina do trabalho, biomédica e estéticas, limpeza de pele, aula de canto, aula do ventre, aula de Muay Thai, gente. Nutricionista, psicólogo, psiquiatra, geriatria, várias especialidades. E com descontos em farmácias, mercados, todos que têm parceria com a Clínica Life. Isso mesmo. Agora, tem a adesão, tá? E tem a mensalidade do Fidelize. Se você quiser fazer parte da Clínica Life e ser um cliente, Fidelize. Chama a Nani Dias aí. Chama pra gente conversar, tá? Cabe no seu bolso. Cabe no seu bolso e com todas as especialidades. Não precisa sair pra muito longe, não, tá? Aqui na Ilha Comprida nós temos esses especialistas. Bom, gente? Você que tem criança, você que tem idoso em casa, você que tem pessoas alérgicas, os especialistas estão pertinho de você, tá? Entre em contato comigo, tá bom? Beijo da Nani Dias. Tchau, tchau. 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 Tchau.